Sobre a questão da moradia permanência sob a visão marxista de Bianca Davi Pereira de Almeida, ela que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, integrante do Núcleo de Assessoria Jurídica Popular da Universidade Federal de Pernambuco. E o Bernardo Marques Azevedo de Souza Pinto, ele que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, integrante também do Núcleo de Assessoria Jurídica Popular da Universidade Federal de Pernambuco. Para resumo do artigo, o presente artigo tem por objetivo, através da análise da obra de Engels sobre a questão da moradia, promover reflexões e críticas acerca da contribuição marxista para a temática e demonstrar as permanências atualmente observadas. Em diálogo com a literatura atual relacionada ao direito à cidade, surgem questões relativas à influência do capital nas dinâmicas urbanas, à ausência de projetos de moradias populares para as cidades e as relações entre capital e Estado. Busca-se, portanto, analisar o conceito de moradia e a insuficiência das soluções burguesas para a questão da moradia, como também da atuação do Estado ao serviço do capital e as insuficiências do paradigma moradia-propriedade. Nesse sentido, a moradia é compreendida a partir de uma abordagem múltipla e complexa, como elemento que apresenta dinâmicas próprias, com diversos outros, como a afetividade, a comunidade, as próprias lógicas ou disfunções urbanas. A partir daí, considera-se a moradia como um aspecto vital para o desenvolvimento e a prática de um direito à cidade popular, democrático e não elitizado. As palavras-chave são Engels, direito à cidade, moradia popular e marxismo. Essa é a próxima vez. Até a próxima. Tchau, tchau.